Qual que é o que está? Qual que é a pedra? Tira das pedras. Tira, é fácil. A história do Vincal, a última lição de número 13, estava falando sobre alguns milagres, sobre as bênçãos, a mensagem que Jesus veio trazer. E a mensagem que veio trazer foi arrependimento. Foi fé. Usa a sua fé nesta noite. Olha a sua peça depois da pedra. Tira a pedra por ele. Fala, Jesus, eu conserto a minha vida contigo aqui. Me perguntou. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ainda que o diabo tenha lançado na tua mente, te acusando e dizendo que não tem mais jeito. Fala pra ele que tem jeito. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De toda a injustiça. O sangue de Jesus ainda tem poder. Este poder é pra você, é pra mim, é pra nós. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra. Aí tiraram a pedra. Alguém resolveu de tirar a pedra. Aí Jesus se clonema ao mar. Faz uma oração. Eu sei que o Senhor sempre é louco. Mas eu estou falando isso por causa da multidão que está na boca. Para que todos creiam, Jesus. Creiam que o Senhor me enviou. E que o Senhor te opera. Ei, eu convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Você quer receber o Senhor lá? Você quer receber a sua mente? Se dobra. Se humilha. Ele disse, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu. Amarrado. Aleluia com leçóis. Os pés, mãos. Todas ligadas. Aí ele dá ó, desliga. O milagre que tem paz é ele. Ele ressuscita. Mas aquilo que está ligado às suas pernas. Os seus braços. O teu corpo. É você que tem que fazer ele. Não dá uma surda. Não dá uma séria. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Mas eu sinto o coração.